Olá gente, tudo bem? Bom, o intuito desse vídeo é compartilhar com todas as pessoas e a quem interesse a minha experiência com relação ao visto, visto de esposa para ir para a Inglaterra. Por que eu decidi fazer esses vídeos, gente? Porque eu realmente entendi nas minhas pesquisas que existe certa dificuldade, no geral, sobre as informações que rodeiam esse visto, tá bom? E por isso, ao final da minha experiência com o visto em mãos, eu decidi compartilhar com todo mundo a minha experiência, como foi, o que foi requisitado, enfim. Eu vou procurar ser bem sucinta, tá gente? Porque eu tentei fazer outro vídeo e ficou super longo. Então, nesse eu vou tentar tirar os detalhes e procurar informar o máximo possível, tá bom? Então, o visto se trata de E.E.A. Family Permit. Tá, gente? Como essa história começa? Começa porque eu me casei, dia 20 de fevereiro de 2015, com um membro da União Europeia, polonês, tá bom? Minha esposa é polonês e, por conta disso, nós decidimos morar na Inglaterra por falar o mesmo idioma, né? Dividir o mesmo idioma, não falar o mesmo idioma, né? Por ele ser polonês, o idioma dele é difícil, ele aprendeu a falar um pouquinho de português, mas nós decidimos se comunicar em inglês. Então, nós decidimos também viver na Inglaterra, tá bom, gente? Sendo assim, decidimos, viemos para o Brasil, eu tive um período na Inglaterra para me adaptar, viemos para o Brasil, aqui nós já começamos todo o processo desde o primeiro dia, tá? Para documentação, enfim. Feito o casamento, tá, gente? Que é um período burocrático, tá? Mas feito o casamento, o que aconteceu? Nós tínhamos a certidão de casamento em mãos. Com a certidão de casamento, nós fomos correndo atrás de uma tradutora. Na verdade, eu já tinha visto, tá, gente? A tradutora juramentada. Por quê? Porque é uma exigência, tá, gente? Todo documento em português, eu tenho que apresentar a tradução em inglês e a tradução juramentada, ou seja, por uma pessoa escolhida pelo governo, enfim, para fazer isso, tá? Então, no site da Justesco, que eu posso deixar o link para vocês, tem o contato de muitos tradutores, tá, de todas as línguas, gente. E essa moça é de Santos, que é uma cidade próxima a minha, eu procurei por ela e ela atendeu muito bem. Embora tenha se atrasado um pouco, mas ela atendeu muito bem a expectativa. Fez a tradução e em uma semana a gente estava com a tradução na mão. Depois da tradução juramentada, nós, então, fomos ao site, tá, do UK Border para fazer, então, o preenchimento do formulário da requisição desse visto, tá, bom? Então, o meu esposo me ajudou muito e também a irmã dele, que é professora lá na Inglaterra, ajudou a gente bastante porque surgiu muitas dúvidas. Surgiu, assim, uma série de questões que ficava no ar, assim, não tinha quem explicar porque não tem para onde ligar, né? Então, enfim, ela ajudou bastante, o Michael também me ajudou, fizemos o preenchimento do formulário. Preenchido o formulário, já imprimimos, tá, gente, porque é um dos quesitos, tem que, na requisição, você tem que anexar a cópia, tá bom? Então, fiz o preenchimento desse formulário, imprimi, já tinha a tradução, foi para o terceiro passo, que foi agendar a entrevista. Gente, não é exatamente uma entrevista, tá, é uma visita onde você vai levar os documentos e recolher os seus dados biométricos. Fizemos agendamento, tinha, foi tranquilo, tinha data, assim, muito perto do que a gente queria, agendei e foi. Nós fomos, é no bairro do Brooklyn, em São Paulo, tá, esse escritório. Fomos lá com todos os documentos que eu já tinha preparado, tá, gente? Com antecedência, com calma, porque não pode faltar nada. Se faltar algum documento que é super necessário, eles não vão aceitar o visto, né? E nem é o pessoal do escritório, tá? É o pessoal do visto mesmo que vai decidir isso. Inclusive, o documento foi enviado para Bogotá. Exatamente porque eu ainda não sei, eu ainda não tive tempo para pesquisar. Mas, enfim, então, quais são esses documentos, tá, gente? Que foi solicitado lá na hora que a gente preencheu o formulário para aplicar. Vamos ver aqui. Então, o formulário preenchido, a nossa certidão de casamento original, a tradução juramentada, extratos bancários do Marco, tá, do meu esposo. Os extratos bancários dele são necessários para a prova de renda, tá, gente? Eles pedem um comprovante financeiro. Eu não tinha, porque eu estou desempregada, minha conta está zerada, tá? Daquele jeito. Então, ele fez só a impressão do extrato bancário dele. Em inglês, tá, gente? Tinha essa opção no site do banco dele e ele fez a impressão em inglês. Foi super fácil. Porque tem que ser em inglês, tá bom? Então, os extratos bancários dele, ô meu Deus, favela, ê, favela que viveu nascer. Tá bom, acabou a música. Tá. Também, uma carta. O Michael Preciso escreveu uma carta. Meu esposo escreveu uma carta. Nessa carta, o intuito dela, tá, gente? Segundo que a gente viu as instruções no site do Ukeborda, ela tinha que conter a informação básica de que nós vamos viajar juntos. Tá? Ele tinha que declarar isso, que nós vamos viajar juntos. A gente aproveitou e colocamos nessa carta também um pouquinho da nossa história, né? Ele escreveu um pouquinho como a gente se conheceu. E, enfim, mais ou menos isso. Tá? O intuito da gente estar indo pra Inglaterra, ou por que a gente está indo, porque nós escolhemos esse país pra viver juntos, enfim. Tá bom? Então, essa cartinha também é necessária. Por causa que nós vamos viajar juntos e tudo tem que ser provado, né, gente? Pra Inglaterra, tudo tem que ser provado. Então, nós provamos através da impressão das passagens aéreas. Na verdade, não a passagem em si, tá bom? Não conseguimos a passagem em si. Mas nós imprimimos como fosse um voucher, tá bom? Da passagem e colocamos junto com toda a documentação. Também, o que acontece? Eles pedem pra gente explicar aonde a gente vai estar. O comprovante disso. Onde nós vamos morar assim que nós nos mudarmos pra lá. Assim como eu estive na Inglaterra por três meses, na casa da irmã do Michael, é lá que nós vamos estar. Realmente, tá, gente? É pura verdade. Vamos estar lá até a gente se estabelecer. E aí ela vai estar dando essa força pra gente. Mais essa força. Que é muito importante, gente. Esse começo. Seria bom que todo mundo tivesse essa ajuda. Porque ela tá ajudando muito a gente. Tá fazendo a maior diferença. A maior diferença pra gente. Então, gente. Ela mandou uma cartinha, tá? Dizendo que nós vamos morar com ela. Que ela se responsabiliza pelas nossas contas. De aluguel, comida, enfim. Ela se colocou assim. Se responsabilizando pela gente. Também, tá bom, gente? Isso foi um bônus. Mandou também a extrato bancário dela. Gente, isso foi uma coisa que ela fez de coração. Tudo. É uma coisa só pra ajudar, tá, gente? Na referência financeira. Tá? Porque a gente sabe que com ontem tudo, na minha experiência na imigração, eles contaram o dinheiro que eu tava levando duas vezes, né? E perguntaram se eu tinha outras fontes de money, de dinheiro. Então, gente. É realmente importante provar que você tá indo não pra ficar encostado no governo. Você tá indo pra trabalhar e você tem condições de se manter no período que você não tiver emprego ainda. Bom? Então, ela mandou o extrato dela. Também, gente. Deixa eu ver aqui. Eu também mandei, gente. Como prova de relacionamento, além da certidão de acabamento, eu anexei o meu contrato original do navio de cruzeiros, onde a gente se conheceu, tá bom? E pra mim é uma prova, tá bom? De que nós realmente estávamos lá, que nós nos conhecemos lá e que tudo começou lá. Bom? E também anexei a primeira cópia do contrato dele também, de três contratos, pra provar também que ele trabalhou nessa companhia, enfim. Tá bom? Só mais pra provar mais um detalhe, tá bom, gente? Não tava na lista oficial, mas eu entendi que poderia ajudar. Tá bom? E aí, gente. Também anexei 44 fotos do nosso relacionamento. Também como prova de relacionamento. Todas as fotos que eu tinha, gente. Junto, restaurante, na rua. Todas as fotos que nós tínhamos junto de todo esse período que a gente tá. Junto, imprimimos e mandamos, tá bom? Deu 44 fotos. Não é um número exato, óbvio. Mas foi o que eu tinha. O que eu tinha, eu imprimi tudo o que eu tinha e mandei. Tá? E, gente, o mais importante. Os um dos itens mais importantes, né? O nosso passaporte original. O meu e o dele, tá bom? Por quê? Porque o visto vai vir impresso no seu passaporte. Tá bom? Quando vem a resposta, vai vir lá no passaporte. Vai vir uma folha. Foi assim que veio pra mim. É. Foi assim que veio pra mim. Veio uma folhinha. Uma das folhas do passaporte. Lá já tinha a foto solicitada por eles. Que eu tive que levar. E a data que começa a contar o meu visto. Isso foi muito legal também. Eles colocaram a data do meu visto contando a partir da data da viagem. Tá bom? Então, isso é legal. Porque a gente vai chegar lá já começando certinho na data certinha. Tá? Então, o meu passaporte é dele originais. Se acaso eu não tivesse como apresentar o original dele, eu teria que justificar isso. Tá bom, gente? Mas não foi o caso. Nós não precisamos justificar. E foi assim que foi feito. Mandamos os passaportes originais. Então, tá bom, gente? Num todo foi essa documentação. Coisas solicitadas, coisas não solicitadas oficialmente, mas inclusas diante do meu entendimento. Deu tudo certo. Tá bom, gente? Fomos lá no dia agendado. Lá no escritório. Pode ser que pedir pro pai ir lá e tal. Pode ser que eles cansarem o meu agendamento, porque você extrapolou o tempo. Enfim, eu não sei direitinho, tá, gente? Mas, no caso dela, ela teve que pedir pro pai ir lá levar o cartão pra ela fazer o pagamento. No caso, eu tava com o cartão do meu esposo, então nós fizemos o pagamento numa boa. Pagamento do que, gente? Foi o pagamento do CEDEX, tá bom? O CEDEX, nós optamos por isso. Eles enviarem a resposta e todos os documentos pelo CEDEX pra casa da minha mãe na Praia Grande. Porque voltar em São Paulo só pra retirar os documentos seria inviável, tá bom? Então, decidimos receber o CEDEX. O que foi um pouco de agonia, porque toda vez que eu via a moto do CEDEX aqui na rua, tá vendo o lado? São os meus documentos. Mas, enfim, deu tudo certo. Chegou aqui em casa direitinho. Porque também, aqui, gente, o medo que eu tinha de me extraviar e tudo. Morri de medo. Mas, deu tudo certo, veio tudo certinho, lacado. Tá. Lá no escritório, só pra fechar, fiz o preenchimento de um formulário declarando que eu estava entregando. Ele já vim pra formular, tá? Só, é tiques. Tiquei tudo, assinei, entreguei pro rapaz. Mas, ele fez a aceitação do documento. O visto é gratuito, não tem cobrança sobre o visto. Só fiz o pagamento do CEDEX. Estava sem foto, fui correndo tirar foto. Tirei as fotos no padrão que eles pedem, né? Voltei e entreguei as duas fotos pra ele. E esperei, tá bom, gente? Esperei com muita paciência. Né? Paciência. Esperei com paciência e veio, tá bom? A resposta positiva veio lá. Tudo que a gente mandou, só não o formulário. Aquele formulário, o primeiro, né? Não veio. Mas, o restante veio tudo. Veio os estragos bancários, as fotos, voltou tudo. E veio o meu passaporte lá, certinho. E dando seis meses, tá bom de visto. Depois desses seis meses, eu vou ter que ir lá mesmo, aplicar pra um outro visto. Que é o EA2. Então, por enquanto, essa ainda não é uma grande preocupação pra mim. Já estive lendo sobre o assunto, procurando informação, procurando blogs, enfim. Porque é sempre importante, né, gente? A gente procura se informar o máximo possível e ver também quem passou por essa experiência, né? Pra gente também tirar um pouquinho de cada um e poder fazer direitinho e não ter medo. Tá bom? Então, gente, com muito carinho, tá bom? Eu fiz esse vídeo pra vocês. Tentando compartilhar o máximo dessa experiência com vocês. Estou aqui disponível pra responder perguntas, tá bom? E foi um grande prazer fazer esse vídeo. Com muita alegria, porque o resultado foi positivo. Então, com muita alegria, eu termino esse vídeo. Agradecendo, tá bom? Quem se dispôs aí esses minutinhos, tá acompanhando esse vídeo. Espero muito ter ajudado, tá bom? Beijo, luz e até mais. Beijinho.